Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes E eu vou trazer no Rafa Joga hoje My Heroes 1 Justice 2 Faz tempo que o Rafa não traz Mas a casa do Rafa, né Teve aí A avalanche pra falar Teve enchente aqui no Rio Grande do Sul, foi afetado Mas estamos voltando aí com tudo Então deixa o like, se inscreve no canal E mano, bora maratonar o canal do Rafa, que o Rafa tá precisando de adicência aí no Youtube Brincadeiras à parte Mas segue o Rafa no Instagram também Arroba Rafa Nunes com SZ E mano, só bora gente, só bora Rafa tá de volta aí, de forma precária né Por enquanto Rafa comprou a casa nova e vai montar o estúdio Então acompanha aí no canal a saga Inclusive tem eu mostrando a casa do Rafa por dentro Então vai lá, dá like e fala Vim por esse vídeo Dito isso, bora lá mano, bora lá Vamos jogar aqui ó, até tirar a musiquinha Botar a musiquinha do Zozo Do Zozo, do Zozo, do Zozo né gente Estamos aqui na seleção de personagens De One Justice 2 Cara, tem no canal da Daza Eu fiz a gameplay com personagens diferentes desse aqui Mas eu vou jogar com o Midoriya né mano Contra o Shisaki não Vamos jogar contra o Tomura Você tá maluco moleque E vamos ainda Cadê? Quase secreta visão do herói Dia Area urbana Cara, é aqui mano É aqui Deixa muito like E o Rafa, mano Tá aí ó Comenta um jogo que vocês querem ver aqui hein Midoriya mano Vamos com tudo Vamos com tudo Vai, vai Especial Caraca moleque Tomou ele já Meu Deus Ih, me tocou, me tocou Caraca, eu errei Vem, vem, vem Toma ali Não, não, não Escapa ali Caraca moleque É muito top E legal que o cenário a gente destrói hein Toma ali mano Aqui é Midoriya Shoot Style mano Ih, tomei Caraca Tomei ele especialzinho hein Meu Deus Calma Caraca moleque Toma ali Ah mano Só um Só um Só um Midoriya Ah Isso olha um chute moleque Caraca Já tava tremendo ali Calma, calma, calma Calma Caraca Vai, vai Não deixa ele levantar Não, deixa ele levantar Midoriya Meu Deus Levantou Olha o FPS Bugando Calma lá É muito efeito Taca de vídeo Taca de vídeo Não aguenta Ah, suda hein Meu Deus Vai Caraca 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 moleque É difícil hein Gente do céu Deixa o like já Vamos escolher outro personagem Esse é o Rapajoga Eu tô aqui um tempão Nossa senhora hein Chute style Mano Você tá maluco Tem o modo história Mas a gente não vai no modo história Tá mano A gente vai no No free battle Vamos escolher mano O Chuto Todoroki Moleque Vamos meter ele contra O irmão Né mano Pra quem não sabe Spoiler Dabi é irmão dele Mano Só pra né Deixa eu só mudar aqui A quantidade de rounds Não, não Vamos lá Vamos lá Do jeito que tava Isso aí mano Eu quero mudar Na verdade Número de rodada Deixa eu uma só Pra ser mais rápido Não queremos Contra o Dabi É aí mano O irmão mais velho Com o irmão mais novo Você tá maluco gente Metade gelo Metade fogo Vai Taigi no Mai Gisei Taigi no Mai Já vamos com tudo Mano Aqui não se perdoa Tá ligado Caraca Todoroki Calma lá Meu Deus Show Todoroki O cara é o melhor Personagem até agora O cara Ataca com fogo Ataca com Gelo E assim vai O cara é mano S pra te ter uma noção Nem eu acreditei O que eu fiz aqui Mas vamos lá Selecionar outro personagem Que é que agora Vamos ver um personagem Que o Raphon gosta Cara Não quebra Tão barulhento Vamos lá Baco contra Tô tentando pensar Contra quem ele explodiria Um acéfalo Muscular Botar ele lutar Contra aqui Nossa querida Rimiu Toga Vamos lá no colégio Então deixa o like Gente Bora maratonar Tem muito vídeo Do Rafa Joga Ela tá me controlando Já era Já era Vai Caraca Moleque Meu Deus Ela cinturou Mãe Mim Caraca Caraca Nossa Bakugo Cara Personagem forte Gente do céu Bem legal Moleque Bem legal mesmo Galerinha Vamos encerrando Por aqui Espero que vocês Tenham gostado Pera aí Então na moral Pra quem gostou Deixa o like Se inscreve no canal Esse foi o Rafa Joga Estamos de volta Espero que com mais vídeos Seguido aí Então deixa o like Valeu Falou E fui